Oi pessoal, hoje eu estarei ensinando a você formatar a sua MXK, aquela TV Box que todo mundo tem. Ela é muito boa, só que às vezes ela passa por uma atualização e ela começa a ficar lenta. Ou faz muito tempo que tá parada e você não consegue acessar mais, tá vendo? Que é mesmo. Pronto. É muito simples. Você vai vir aqui em Setting, configurações, você vai descer até More Setting. Tá vendo aqui? Click on More Setting. Deixa ela abrir. Pronto, após abrir aqui, ela vai aparecer as configurações aqui de cima, tá? Configura a tela, você desce até ali embaixo. Procura a opção de fazer backup e redefinir, você aperta. Lembrando, tá? Que quando você for fazer a formatação, lembrando que a primeira tem que tá desativada. Aqui. Desative. Desativar. Sim. Tá vendo aqui? Que a setinha precisa estar desativada, tá? Porque senão ela não vai funcionar do jeito corretamente. Pronto. A setinha tá desativada. Você vem. Configuração original. E aperta. Redefinir. Tá vendo aqui? Depois que você redefinir, ela vai reiniciar por duas vezes automaticamente. Você espera o processo de desligar. E quando ela terminar, ela vai aparecer nessa página aqui, ó. Apareceu aqui, você vai.